E aí galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo no meu canal, né Pimpão? Opa, opa! Não é no meu canal, é no canal da Marcella Star 19, mas não importa porque eu faço parte deste canal, né Pimpãozinho? Ah, e galerinha, o vídeo de hoje vai ser tipo um vlog porque eu estou aqui ó, na piscininha, porque daqui a pouco eu vou pegar uma o quê? Porque piscininha, né Pimpãozinho? Ah, você não? Ai gente, o Pimpãozinho não gosta de piscina, mas eu gosto. Mas enfim galerinha, o vídeo de hoje vai ser um super vlog que no final eu vou falar para vocês sobre o sorteio, então fique até o final. Mas antes de mais nada, já quero pedir para vocês o quê? Se inscrever neste canalzinho, né Pimpãozinho? Se inscreva neste canal, ative o sininho, o que mais, o que mais? Comenta aí e já deixa muito like galerinha para nos fortalecer e a Marcelinha gravar cada vez mais vídeos para vocês. Então galerinha, eu vou mostrar para vocês aqui a casa que eu estou ficando descansando nestes dias. Há muito tempo atrás, no comecinho do canal, quando não tinha eu, a Marcela fez um tour por esta casa, mas o canal cresceu e tem mais inscritos agora. Então eu vou mostrar para vocês aonde eu estou descansando neste feriado prolongado. Eu não, eu e o Pimpãozinho. Top demais, né galerinha? Mas antes de mais nada, já roda essa vinheta, produção. Vamos rodar, vamos rodar. Ai galerinha, vamos começar pela piscina, né? Que é a parte melhor da casa. Top demais. Daqui a pouco eu e o Pimpãozinho já vamos cair dentro desta piscininha. Ai que delícia, muito top. Vamos aqui para a área de descanso, né? Com esta rede, às vezes eu fico aqui descansando. O que mais que eu vou mostrar para vocês? Hum, a cozinha. Aqui tem uma areazinha, ó galerinha. Ai, paz e tranquilidade, nada melhor, né? Hum, descanso muito bom. A sala. Estamos de mudança, galerinha, por isso que está meio bagunçado. O quartinho de costura da minha mamis, quer dizer, minha mãe não, da mãe da Marcelinha. Opa, opa. Oi, Tchuca. Ah, Tchukinha. O banheiro. Ah, galerinha, está vendo aquele quarto ali? O Darpinho está dormindo lá. E eu e o Pimpãozinho vamos dar um susto nele. Shhh. Atenção. Acorda, Darpinho! Acorda, Darpinho! O Darpinho! Darpinho, ac... Acorda, Darpinho! Deixa dormir, vai. Acorda, Darpinho! Né, Fofo Chet? Fala para o Darpinho acordar. O Darpinho acorda. Nossa, cala lá, vai. Acorda, Darpinho. Ah, galerinha, acordamos o Darpinho. Opa, opa, opa. E aqui é outro quarto. Agora eu vou mostrar para vocês a arinha lá fora. Vamos lá. Esse vlog vai ser um vlog bem curtinho, galerinha. Bem curtinho, a casinha do cachorro. Ah, e olha aqui, gente. A frente da nossa casa. E é isso, galerinha. Aqui tem uma casinha com algumas ferramentas. Casinha da bagunça, como se diz. Olha aí. Aqui tem mais mato. Lá em cima, vaquinha. Não sei se está dando para ver. Olha quanto verde, gente. Ai, o verde é tão bom, né? Descansa, gente. Mas, enfim, vou falar para vocês do sorteio agora, beleza? Então, galerinha, chegou o tão momento esperado de falar do sorteio. Esse vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho que eu quero mais falar para vocês do sorteio. Certo? Foi um vlogzinho pequeno. E vamos lá, né, Pimpãozinho, falar do sorteio para os nossos inscritos. Então, a Marcelinha comprou alguns pop-its daquele aplicativo Shopping. Eu vou até estar mostrando os pop-its aqui, ó. Eu comprei alguns pop-its lá e já chegou e tal. Já gravei alguns vídeos. E aí, eu fiz um... Tipo uma promoção, assim, sabe? Que é um kit com cinco pop-its e um polvinho do humor. E aí, quando a Marcelinha bater, né? Quando nós batermos, nós que fazemos parte deste canal maravilhoso, batermos a meta de 400 mil inscritos, A Marcelinha vai sortear estes pop-its. Hum, Marcelinha, mas como que vai ser este sorteio? Então, eu vou contar para vocês depois que eu bater a meta. Então, converta aí um inscrito para o nosso canalzinho. Fala para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para o seu avô, para os seus amigos da escola se inscrever no nosso canal. Marcelo está 19. Se eu pudesse, eu dava um pop-it para cada um. Mas, infelizmente, eu não posso. Então, vai ser um kit só, que eu vou fazer questão de sortear e enviar esse kit para o inscrito meu que ganhar, né? O inscrito nosso que ganhar. Então, já quero falar para vocês, ajudar a gente a bater a meta. Que daí, o próximo passo, eu vou falar como que vai ser o sorteio, beleza? Se gostou, deixa muito like, comenta aí. E um super beijo da Marcelinha e do Pimpãozinho. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho